Aí estão as primeiras páginas então dos jornais. Convidámos-nos hoje para ler a imprensa e partilhar connosco alguns assuntos que lhe chamaram a atenção. Nuno Faria, que é o Diretor Artístico do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, centro do qual já vamos falar também. Bom dia, obrigado por ter vindo. Mas antes, depois da leitura, tantos assuntos, tanta coisa, qual é o primeiro tema que nos sugere da leitura? Bom, o primeiro tema é um tema que se liga com este novo projeto da América, dos Estados Unidos da América, em regressar à Lua com os olhos em Marte. Esta é a notícia do público. É interessante, quer dizer, chama-me a atenção porque, de facto, é muito interessante ver como a história é cíclica, não é? Como voltam, como as vontades, os projetos voltam, às vezes, muitas décadas depois. Isto, a acontecer, constituirá um regresso à Lua, que muitos dizem que nunca aconteceu, quer dizer, há esta polémica. O que me interessa nesta notícia é, de facto, o lado surreal da nossa história atual, do momento que vivemos, e, obviamente, parece uma manobra um pouco fantasiosa, quando as coisas correm mal na Terra, vamos apontar à Lua, não é? E é todo este absurdo de uma política norte-americana que não respeita o que vivemos aqui, os valores que temos vindo e a fomentar e as necessidades absolutas e imperativas que temos neste momento, não é? Com as transformações climáticas. É curioso hoje porque está exatamente a cimeira de um planeta, hoje, onde Donald Trump não está, precisamente porque quer que os Estados Unidos estejam do Acordo de Paris. e a notícia destacada é, tiram os olhos da Terra e olham para a Lua, não é? Sim, não é só o Trump, eu não quero pôr ênfase no Trump, porque, obviamente, o Trump é um fenómeno excêntrico, mais excêntrico do que outros que na América têm ocorrido, mas é este lado surreal de que, quando tudo corre mal na Terra, em vez de resolvermos os problemas aqui, vamos apontar à Lua. Isto, obviamente, tem a ver com esta vontade cíclica que os Estados Unidos sempre tiveram, de, como diz na notícia, esta diretiva irá garantir um programa espacial para os Estados Unidos, mais uma vez, liderarem e inspirarem toda a humanidade. Portanto, um lado um pouco humorístico, mas assustador ao mesmo tempo. Outra notícia centra-se um pouco mais em nós e na educação, está no I, não é? Um retrato dos professores portugueses. Sim, eu acho que este é um momento, mais uma vez, também, outra vez, cíclico, muito importante para nos questionarmos, não tanto sobre as condições profissionais que os professores, muitas vezes, deficitar, e estas questões mais que têm a ver com a vida e as condições de trabalho que os professores têm, que, obviamente, precisam de ser revistas em muitos casos, a pressão a que estão sujeitos, as horas de trabalho, mas eu acho que é um momento importante para nós questionarmos, começarmos a questionar o sucesso ou não da nossa educação. Eu acho muito importante nós revermos a educação, acho que a educação formal está a entrar numa falência declarada e eu acho que era importante olharmos para as possibilidades de pensarmos a educação como de outra forma, não é? Olharmos para a educação artística, olharmos para a criatividade, olharmos para as necessidades físicas dos diversos níveis etários, as crianças estão sentadas em salas de aula sem se mexerem, muitas vezes numa altura em que precisam de se mexer muito, em que pensam mais com o corpo do que outra coisa, e, portanto, acho que era muito importante neste movimento, que é um movimento necessário, naturalmente, porque se queremos evoluir como sociedade, se nos queremos estabilizar, é preciso dar condições para uma educação harmoniosa e valorizar, obviamente, os professores, mas é muito importante pensarmos também que, neste tempo, já devíamos saber mais, e saber mais é também uma forma, uma possibilidade de repensarmos a educação tal como ela está hoje em dia organizada, que eu acho muito pouco interessante. É curioso que uma das instituições como instituição, a educação, foi das coisas que mais têm mantido inamovíveis, não é? Portanto, continuamos a ter o mesmo esquema de sala de aula e a mesma forma. Ora bem, vamos virar agora a página e trocar de jornal, vamos agora para o público, porque há aqui uma notícia interessante, e que se cruza também com a cultura, obviamente. Miguel Ângelo passou semanas num quarto secreto a desenhar nas paredes, é a pergunta, há alguma polémica, mas é interessante. Uma sala que está fechada, mas que pode ser vista por todos nós através de fotografias, não é? Sim. Fica-nos um bocadinho esta história. Sim, para alguém que estudou a história de arte como eu, esta notícia é maravilhosa. É sempre muito interessante redescobrirmos ou descobrirmos coisas novas, depois de tantos séculos e depois de tantos livros escritos. Esta notícia, de facto, é polémica, mas é credível, e mesmo não sendo da autoria de Miguel Ângelo, é uma descoberta extraordinária. Na Basílica de São Lourenço, em Florença, foram descobertos por baixo da capela funerária dos Medici, num quarto com sete por dois metros, um conjunto de 50 desenhos feitos diretamente nas paredes, a carvonha gis, que dizem ser da autoria de Miguel Ângelo, o célebre artista, arquiteto, florentino, escultor, etc., um verdadeiro homem do Renascimento, que a um determinado momento traiu, participou num complô contra os Medici, a célebre e poderosa família florentina, e teve que se esconder durante dois meses, e diz-se que se escondeu neste quarto, e que terá dados à imaginação e a combater o tédio. O desenho, há muitos desenhos que são muito parecidos com os desenhos que Miguel Ângelo fez na Capela Sistina, em Roma, e portanto há aqui, mais do que um dado só ligado à história da arte, é esta coisa maravilhosa que é o desenho, e que ajuda a manter noções, a pensar, e obviamente tem uma relação forte também com a educação. E há ver menos contas de somar e mais desenho, acho que é. O desenho e o animismo, por exemplo, é um dos temas de uma das exposições que está no centro, não é? Sim, nós inaugurámos há bem pouco tempo duas novas exposições, mais a coleção permanente. O centro tem esta característica de pôr em diálogo objetos, obras de várias culturas, o que é maravilhoso, acho que esta diversidade cultural está a ser muito engendrada, hoje em dia, pela arte contemporânea. As duas novas exposições têm uma forte relação com o desenho. O desenho e animismo, as táticas fins, um conjunto de artistas, curiosamente todas elas mulheres, que trabalham com o desenho de uma forma bastante alargada. Artistas de várias gerações, que eu acho muito interessante descobrir numa visita ao centro. E a outra exposição é uma exposição individual da artista Mumtaz, uma artista que tem uma larga e muito interessante obra, que tem exposto muito pouco em contexto institucional e que agora descobre no centro, e que o público pode agora descobrir no centro, um trabalho de décadas, com uma relação muito forte com, digamos, a história, mas também com a atualidade. E é uma obra, eu diria que está muito ligada a uma contracultura, a uma espécie de história alternativa, como é que podemos repensar o mundo a partir de uma espécie de chão que nos dá o fazer artístico. O centro tem-se dedicado a isso, o fazer artístico não é só um exclusivo dos artistas, mas também dos artesãos, mas também dos artistas populares. E o centro tem trazido para o seu espaço essa diversidade histórica. Valorizando, portanto, a expressão. Sim, e valorizando também a diversidade e uma espécie de... Aquilo que nos interessa não é tanto a história da arte, é a forma como os artistas conseguem romper o espartilho da história. E como estes desenhos do Miguel Anjo, que aparecem já fora, não vêm nos livros de história e agora podem ajudar a reescrever a história. Muito bem. Estas novas exposições estão até 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, sim. E poderão ser... Vai haver ainda um conjunto de conferências. Nós temos sempre visitas guiadas. Poderão descobrir no nosso site todas essas possibilidades. E eu aconselho a visita porque em Guimarães há já um conjunto de outras instituições. A história e a contemporaneidade estão muito bem articuladas. Eu acho que vale a pena ir a Guimarães não só para visitar o centro, mas para todas as outras ofertas. Mas ainda a Guimarães, portanto, fica esta sugestão hoje do Centro Internacional das Artes, José de Guimarães, ter um ponto de passagem. Obrigado. Temos estado aqui a ver a imagem já sugestivas dessas exposições. Nuno Faria, obrigado por ter vindo esta manhã aqui a falar-nos do Centro de Artes e também, obviamente, ler a imprensa e sugerir-nos aqui alguns temas de leitura que destacou da imprensa do hoje. Despeço-me agora das antenas internacionais na RTP3. Fazemos uma pausa e voltamos já a seguir com outras notícias. Até já.